Esta é a Simone de Souza. Após seis meses de tratamento, ela superou o câncer de mama. Na luta para vencer a doença, a maior batalha é contra o espelho. A busca pela autoestima e reconhecimento são fatores determinantes para que essas mulheres compreendam que o caminho é árduo, mas felizmente elas não estão sozinhas. O projeto Amigas do Peito foi criado há 22 anos aqui em Presidente Prudente com o intuito de promover esse tipo de apoio. E para falar sobre ele e sua importância na região, nós convidamos a parecida Jandira Ferreira, uma de suas idealizadoras. O Metamorfose está começando. Você sabia que o câncer de mama é a doença que mais mata mulheres ao redor do mundo? No Brasil, ela ocupa o primeiro lugar no total de óbitos, representando 15,7%. Os dados fazem parte da pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no período de 2011 a 2015. Jandira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós acreditamos que o nosso papo de hoje vai ser muito produtivo. Obrigada. Eu que agradeço. Então, para começar a nossa entrevista, eu queria saber de onde surgiu a ideia de criar esse grupo, essa rede de assistência a essas mulheres, a essas pacientes que têm câncer de mama. Ah, pois não, André. Um grupo de profissionais que já se conheciam, se reuniram e no decorrer da conversa perceberam que não existia em Presidente Prudente nenhum trabalho específico para apoiar as mulheres com câncer de mama. E foi assim que foi surgindo essa ideia. A gente fez alguns encontros até que desencadeamos o trabalho. Certo. E como todo projeto pioneiro, principalmente quando a gente fala de projeto voluntário, existem as dificuldades. Quais foram as principais dificuldades que as Amigas do Peito tiveram no início do projeto? A gente teve, assim, a principal dificuldade foi, claro, o problema financeiro, monetário. Nós não tínhamos verba e as próprias voluntárias, as fundadoras, doavam dinheiro para bancar, para manter essas atividades. E também não tínhamos sede para organizar a documentação, reunir as pacientes. Só com o decorrer do tempo que nós fomos sanando esses problemas. De que forma? Nós começamos a fazer um bingo anual. Esse bingo teve muito sucesso em Prudente. A sociedade prudentina sempre nos ajudou muito. E ele rende uma verba que dá para manter. E nós temos também um brechó, onde a gente vende roupa que nós ganhamos, que também produz uma verba mensal. E conseguimos a sede através da doação de um bem feitor. Certo. E quais são as principais linhas de frente que o projeto trabalha? Ah, sim. A gente foi pensando no melhor benefício, no que seria melhor para essas pacientes. Conversamos com alguns médicos. Tinha médica também, a doutora Maria Assunção, que sabia muitíssimo bem quais seriam as principais necessidades. E nós começamos a fazer o acolhimento dessas pacientes. Nós temos uma sala própria. Quando ela chega lá na nossa sede, no nosso escritório, ela é acolhida pelas voluntárias. E é ouvida a queixa dela. E ela é apoiada naquele momento. Temos também as reuniões mensais. Todo final de mês, o último sábado do mês, nós fazemos uma grande reunião. Convidamos todas as pacientes. E neste encontro, são tratados temas de interesse dessas pacientes. Com profissionais de Presidente Prudente, que vão lá esclarecer e abordar esse tema, como nutrição, cuidados com a pele, cuidado com o braço do lado operado e etc. Esse é o segundo trabalho. O terceiro são as visitas hospitalares. Nós fazemos visitas em dois hospitais públicos na pré-auto-hospitalar. Ou seja, logo após a cirurgia da paciente, nós temos uma forma de contato com o hospital, ficamos sabendo e vamos lá visitar essa paciente. São dois hospitais que têm essa parceria com o grupo Amigas do Peito, que são hospitais da rede pública, que é o HR e a Santa Casa. Nesta visita, nós vamos levar palavras de consolo e de esperança para essas pacientes. Vamos doar o kit, que é um mimo para alegrar, e também convidá-las. E falamos um pouco do nosso grupo, e convidamos para elas participarem e usufruírem do nosso grupo. E temos também as doações, que são os lenços, perucas, prótese ou enchimento, e o sutiã para aquelas que fizeram a mastectomia. Certo. E já são 22 anos de projeto aqui em Presidente Prudente. Como que o projeto fez para se reinventar e continuar tendo essa importância na vida dessas mulheres? Bem, nós fomos reaprendendo, claro, com a sociedade, com a própria demanda, com a queixa das pacientes, e as nossas buscas, as pesquisas, os estudos, até de outras ONGs do Brasil, que também são direcionadas para esse segmento, a gente mantém o contato, para poder prestar o melhor atendimento possível para essas pacientes. Certo. Jandira, segundo dados do Instituto do Câncer, o Inca, a previsão até o ano que vem são de 59.700 casos de câncer. Por que mesmo com tantos trabalhos de prevenção, ainda são tão recorrentes os casos? Olha, André, o câncer é uma doença que tem incidido muito, inclusive o câncer de mama. Não se tem ainda uma causa específica por que que tenha cometido tantas pessoas com câncer. Isso tem estudos, né, que estão sendo feitos para descobrir o que tem os fatores de risco, claro, né, e alimentação, hábitos de vida, pode também provocar. Mas, assim, não tem especificamente uma forma de você fazer uma prevenção e falar, eu não vou ter câncer. Não existe essa receitinha mágica. E eu volto a falar que a gente nota que o câncer tem incidido em várias outras partes do corpo, aumentado, inclusive na mama. Certo. Jandira, você comentou do kit, né, sobre que o kit é levado também a esses pacientes durante as visitas hospitalares. E nós conversamos com a Roseli. A Roseli, ela atua como presidente do projeto Amigas do Peito, há seis anos. E ela falou um pouco para nós sobre o kit e sobre a importância da ação social na vida das pacientes e também das voluntárias, das integrantes do projeto. Vamos acompanhar. Aqui nós trabalhamos internamente e fazemos um trabalho externo também. Nós fazemos a visitação nos hospitais, no HR e na Santa Casa. E lá nós visitamos a mulher no leito, na sua pré-alta. Após a sua cirurgia, nós estaremos lá entregando esse kit para ela. Esse kit, ele é composto por uma toalhinha, um porta-dreno, porque quando a mulher faz a cirurgia, ela precisa usar um dreno, um batom para levantar o astral dela, um creminho, uma bolinha para ela fazer o exercício de fisioterapia. E ainda nós temos também uma cartilha que foi feita pela Jandira, a Jandira que é a nossa assistente social, que é uma das fundadoras do grupo Amigas do Peito. Bacana, né? Voltamos aqui. Jandira, ela comentou sobre o kit, os itens que tem no kit. Nós temos até aqui um kit que nós trouxemos aqui para mostrar e também comentou sobre essa cartilha que ela nos contou que você que desenvolveu. Quais são os critérios que você teve para desenvolver essa cartilha? Bem, nós nos preocupamos com passar para as pacientes os direitos que elas têm, porque nesse momento da doença, ela fica fragilizada e ela enfrenta vários problemas. Ela tendo este saber, ela vai dominar e vai buscar todos os recursos que venham a favorecê-la durante o tratamento. Nós listamos aí também todos os recursos na área da saúde, os direitos dela do tratamento, sobre a aquisição do veículo automotor adaptado, que tem isenção de impostos, tem uma cota de casas para deficientes e as mulheres com câncer de mama também entram nessa cota para adquirir a sua casa popular. Elas podem sacar FGTS, PIS, elas têm direito também a alguns recursos assistenciais e de apoio imprudente, que tem o grupo Amigas do Peito, a Associação de Apoio ao Portador do Câncer e a Casa Tranoi e o Hospital do Câncer também tem uma ação social que apoia essas mulheres. Todos esses recursos estão listados nessa cartilha. Muito bacana. Jandira, o papo está muito bom, já deu para conhecer um pouco sobre o projeto, só que a gente quer conhecer muito mais. A gente faz um rápido intervalo agora, fique ligado, porque daqui a pouco tem mais Jandira Ferreira e muita solidariedade em pauta. O que me enche de orgulho é o conhecimento. Afinal, ele nos torna mais humanos. E quando você sabe lidar com a razão e a emoção, aprende a superar os desafios. Sabe o que eu aprendi até aqui? Que o saber não se busca sozinho. Por isso, compartilhe e aprenda com as pessoas. Conheça o que está perto e conecte-se com o que está distante. Seja a inspiração para mudar o mundo à sua volta. E saiba respeitar as diferenças. Porque pessoas diferentes criam coisas incríveis juntas. E aí está o grande segredo. O conhecimento fundamenta ideias e dá vida ao sonho de cada um. Tenho orgulho de quem ensinei até aqui. Unoeste. O conhecimento te transforma. Eu disse que era rápido, né? Estamos de volta com a sétima edição do Metamorfose. No programa de hoje, a nossa entrevistada é Jandira Ferreira, representante do grupo Amigas do Peito, projeto social aqui de Presidente Prudente, que promove atividades em apoio a mulheres com câncer de mama. Jandira, com quais recursos que o projeto se mantém hoje? Bem, a gente se mantém, conforme eu falei, com a renda do bingo anual, com a renda do brechó e com a doação de benfeitores. Até o momento, a gente não recebe, não conseguiu receber nenhuma verba pública. Então, as atividades são mantidas com o próprio trabalho das voluntárias e os benfeitores que nos ajudam prontamente. Bom, no começo do programa, nós acompanhamos o vídeo da Simone, né? A Simone de Souza, né? Em um momento de muita força e superação na vida dela. Agora, Jandira, nós vamos acompanhar o depoimento que ela deixou, ressaltando o grande presente, que é o projeto Amigas do Peito na sua batalha. As Amigas do Peito, elas tiveram um papel muito importante para mim, né? Porque elas me ajudaram muito, elas desenvolvem um trabalho voluntário muito importante, porque elas doam um pouco do tempo e da vida delas, né? Para ajudar mulheres que passam, assim como eu também, já passaram pelo câncer. Elas levantam a nossa autoestima, elas sempre têm uma palavra de conforto para dar para a gente. Elas têm, ali a gente recebe muitas doações de lenços, perucas. Então, aquelas mulheres que se encontram mais enfraquecidas por causa da autoestima, não tem como. Ali a gente acaba... é uma família. Amigas do Peito, para mim, é uma nova família que eu ganhei. Jandira, bacana, né? Você acompanhou o processo da Simone? Como que foi? Foi muito bom, assim. Ela foi atendida mais pelas voluntárias. E a gente nota que isso aí foi muito importante na vida dela, ajuda na recuperação, ajuda a passar por essa fase difícil do tratamento do câncer de mama. E ver um depoimento como esse, é o resultado do trabalho de vocês? Ver que a mulher conseguiu recuperar essa questão da autoestima? Ah, sim. É muito... é gratificante você verificar que você vem trabalhando, né? E vem apoiando essas mulheres e ver a paciente dar esse depoimento, né? Da ajuda que o grupo prestou para ela e que foi boa e a gente vê que ela está bem. Bacana. Jandira, qual a contribuição do projeto Amigas do Peito na sua vida profissional e pessoal? Bem, eu costumo dizer como é bom ser bom. Então, é uma via de mão dupla. Você doa, mas você recebe muito. É um aprendizado, é uma doação. A gente conhece pessoas muito importantes. Elas passam informações. Quando a gente vai no leito, vai no hospital, levar aquela ajuda, você fala, sim, as suas palavras de consolo e de esperança para aquela mulher, mas muitas também te passam uma lição de força e de superação. Bacana. É algo que influi não só na vida de quem está sendo visitado, mas também na vida do voluntário, né? É muito importante para o voluntário, porque um ser humano cura o outro. O próprio contato, a vivência, o afeto, aquilo que é levado, também é recebido. É gratificante. E depois desse bloco que a gente acompanhou os resultados do projeto, a gente faz mais um rápido intervalo aqui no Metamorfose e já voltamos com o último bloco do nosso programa. Tuas escolhas te definem. Sabe por quê? São elas que fazem alcançar seus objetivos e viver suas próprias histórias por caminhos ainda não percorridos. Mas para isso, algumas coisas vão ficar para trás e você vai precisar investir tempo e energia nos novos desafios. Então, pense e questione-se a cada novo passo, a cada meta conquistada, um motivo para compartilhar. E a cada descoberta, um motivo para aprender e viver intensamente, porque o conhecimento te transforma. Mantenha-se firme para ir além, sem perder o foco e a motivação, pois hoje podem ser apenas sonhos, mas amanhã podem ser objetivos. A Unoeste é a escolha certa para você chegar lá. Vestibular Unoeste. Você quer, você faz. Inscreva-se já. www.unoeste.br Voltamos para o último bloco do Metamorfose. E o nosso tema de hoje é o projeto social Amigas do Peito. Quem fala sobre ele é Jandira Ferreira, uma das idealizadoras da ação que promove o bem-estar e autoestima das mulheres na luta contra o câncer de mama. Jandira, já que a gente já falou de resultados do projeto, já falou como o projeto surgiu, quais são as expectativas para o futuro do projeto? Bem, a gente tem sempre em meta, né? Melhorar, implantar novos projetos. Inclusive, este ano, nós implantamos dois projetos, que foi um banco de peruca, um núcleo de perucas dentro do Centro de Oncologia do HR. E também implantamos a visita para as pacientes que estão no Centro de Oncologia do HR, recebendo a quimioterapia, que as voluntárias vão lá para ajudar a passar aquelas horas, que são horas, são muitas horas, é um procedimento longo, e tem que ficar presente, ajudar, e fazer companhia para essas pacientes. E nós temos, assim, intenções, estamos lutando para poder contratar uma equipe técnica, conseguir as certificações para que a entidade venha a receber as verbas públicas. A gente conversou, né, até antes do programa entrar no ar, que muitas das voluntárias hoje são ex-pacientes. Então, conta para nós, quem tem interesse em ingressar como voluntária, como fazer? Olha, é só fazer contato com o nosso grupo, que fica na rua Doutor Gurgel, número 1202, expressar esse interesse de fazer parte do nosso grupo, deixar endereço, telefone, que nós vamos entrar em contato, e nós mesmas fazemos o treinamento, a capacitação. A voluntária não inicia o trabalho se não for capacitada. E como as pessoas podem contribuir financeiramente, ou com doações em dinheiro, por roupas, com roupas? É, nós recebemos roupas para vender no brechó, e doações em dinheiro também. Só pode ligar no 3221-2656, e nós passamos o número da conta, ou passar lá mensalmente e fazer a doação. Toda doação é muito bem-vinda, e a gente agradece muito as pessoas que têm nos ajudado até hoje. E falando em contribuir, o brechó das Amigas do Peito funciona de segunda a sexta-feira, das 2h às 5h da tarde. Nós estamos vendo imagens aí, o projeto acontece na própria sede local, localizada na rua Doutor Gurgel, número 1202, no centro aqui de Presidente Prudente. O objetivo é arrecadar dinheiro para as ações. Já para quem quer contribuir, é possível realizar doações de roupas, calçados e cabelos, como a Jandira já disse, para a produção das perucas. E o Metamorfose chegou ao final da sua sétima edição. Jandira, muito obrigado pela sua presença, pela oportunidade de mostrar esse projeto, essa ação, essa iniciativa que ajuda tantas mulheres. Eu agradeço a Metamorfose, e agradeço essa oportunidade, e peço para as pessoas que conheçam o nosso grupo e vão até lá. Muito obrigado a todos. E eu também agradeço a você, que nos acompanhou até aqui. Espero que você tenha gostado da entrevista. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.